Fala pessoal, um vídeo aí, é pra ser rápido, vamos ver Então, um vídeo passado aí, vai ficar esse barulho da bateria eletrônica aqui pra que eu gravei um loop com dois acordes aqui, um blues maior, mas só dois acordes eu gravei só o A7 aqui, ó, e o D7, por ser o andamento ser lento aqui a pedaleira não tem um loop que dê pra gravar os doze compasso ali do blues e tal mas é só procurar, só pegar e procurar no YouTube uma BT, escreve slow blues lá, a, né, a cifra do acorde lá slow blues, lá maior, aí vai ter vários, né então qual que é a ideia aqui? pegar aquelas pentatônicas lá que eu passei em outros vídeos aí, eu passei todos os desenhos dela e começar a tentar fazer alguma coisa, sem muita pretensão pra quem tá começando, tá começar a experimentar a pentatônica, tá e uma variação que você tem dela aí é você colocar a blue note, tá esse desenho aqui que eu já tinha passado no outro vídeo, tá você vai ter essa nota aqui no meio, que é uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta que depois a teoria, você vai entendendo essa é uma nota de passagem aqui, ó que faz a diferença, né tá, eu vou deixar o desenho dessa daqui aí no shape dela aí no vídeo, né num outro vídeo que eu passo todos, mas dá pra você por dedução assim eu quando comecei a aprender isso daí eu ia tentando achar onde é que tava as outras, eu acho que você aprende melhor por exemplo, é um mi bemol que tá aqui ou um ré sustenido, tá aí você tem um outro desenho aqui, ó vai aparecer aqui, ó a mesma nota, mi bemol aqui tem uma nota ré, o ré sustenido, o mi bemol vai tá tá, não é uma nota muito boa pra você parar nela mas ela soa legal quando você passa por ela né, se você parar nela, ela tá fora da escala, mas a passagem por ela fica legal e como que seria a ideia aqui, ó vou largar aqui, ó só experimentar, mas a toa de viu não, uma nota, não, uma nota, não, uma nota, não, uma nota né, uma nota é Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Depois você vai adicionando coisas, vai tirando líquido, com líquido específico. Essa Bt que eu gravei ficou uma merda. Tá um bom começo aí, essa daí, né? Pelo menos alguma coisa divertida. Você vai estudando e você se diverte um pouco também. Ufa! Ai, parou. Espero que ajude aí, pessoal. Mande-me ver aí. Próximo vídeo que eu gravar eu passo todos os desenhos da Penta aí. Abaço. Até a próxima.